Vamos estar aqui continuando Você queria passar um dia na natureza? Pelo menos um dia só Sim Sabe qual seria a primeira coisa que a gente ia reclamar? Mosquito É verdade Se eu tivesse mosquitos ou abelha, abelha, abelha Eu queria que ser essas bichas Aí eu ficaria... É, tem essa questão também Tem animais Tem certos animais que vão querer importunar a gente Dependendo Dependendo da floresta Nossa, essa florecinha aqui Essa aqui não tem nada Só mosquito queriam incomodar a gente E pássaro? Pássaro não, que pássaro vai atacar ser humano? Mas não ave de rapina Não, nada disso Ah, não existe pra atacar né Kai Ai Kai Tô regando as plantinhas aqui Tem uma mangueira aqui Ela vai entrar pra algum lugar Que tal se a gente descobrir isso? Vamos ver pra onde a mangueira vai levar Vamos ver Vamos ver Da onde que tá saindo a água Onde que tá saindo a água Aonde que tá saindo a água eu não sei Tá aqui Ih, tá furado, olha lá Tá furado Tá furado Mas não tá chegando aí não Tá furado filha Deixa aí filha Deixa aí O que que a gente faz pai? Não sei, pra onde você quer ir? Ah, não sei Já viu a nossa planta? Qual é a nossa planta? Ah, nossa planta moveram de lugar Ela tava começando a crescer muito Cadê a alma? Não sei Uma janela é essa daqui? Ah, vamos ver um setor novo Como assim um setor novo? E olha, ó Tem casa de passarinho Não, aquilo ali onde ficam os micos Ah, mas já fez que tem casa de passarinho É, o passarinho pode usar Tá escutando esse barulhinho Tchip 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 São os micos Aqui tem aqui também Certinho aqui, né? Olha lá, tem um aviso agora mostrando o que que é Vamos dar uma olhada É aqui? É Nossa horta É uma horta Claro vizinho, experimento sim Mas se lembre-se Tenha cuidado com a raiz Não arranque a planta não Arranque os galhos Uma folhinha minha E é suficiente Se informe sobre o objeto manuseio de cada espécie antes de tocar os três serve ou se está feito Muito bom, filho É uma horta aí Quer entrar? Quer Só não arranca nada, né? Empurra, filho Isso Vem? Tô indo, filho Olha, pai, foi cheio com bambu Sim, olha lá Maneiro, né? Uhum Eu vou fazer dentro do bambu Deixa eu ver aqui um negócio na porta Ah, a Dorinha agora tá presa Carinha Tchau, filho Brincadeira, filho Não pula não Vai se machucar Eu não te prendi, não Você consegue sentir os cheirinhos e identificar o que é? O que? Hum, não Não sei o que, não Oi, Diana, pai A nossa planta é essa daqui Olha só, o que é isso aqui, ó? É tomate, né? Não é giló, não? Não Tem uma planta, essa aqui é planta carnívora Dá pra escutar os bichinhos sendo mastigados Sério? É Essa é uma planta? É uma planta carnívora Sente o cheirinho dela Vem Eu não tô sentindo uma chave de braço A planta carnívora A planta carnívora Nossa, você tá cada dia mais bonita Tchau, pai O ataque do periquito Eu vou passar por cima de você Vamos ver Ó, nossa planta ficava aqui, ó Eu sei Nossa planta é nossa árvore, né? Que a essa altura já Sei lá que... Onde está? Teve que sair Filha, sobe na árvore Filha, sobe na árvore Como assim? O que você disse, pai? A mangueira Não sai nada Sai? Só que tá com pouca pressão Dá pra molhar, né? Tá com pouca pressão de água por algum motivo Vou desligar Eu quero ver o menino Pai Tem uma casinha de leite ali em cima Sim Opa Ele parou de mil Um Eu tô tentando achar eles O papelé já, acho que não estou ali dentro Pra que que serve aqui? É uma ponte Ah, isso aí é pras crianças brincarem Imagina que isso aí é um rio cheio de piranha Vai lá, sobe aí E você tem que... Isso aqui são as pedras Aí pra você pular o rio de piranha Você tem que ir pular em cima de todos os pneus Caiu no rio de piranha Isso, caiu no rio de piranha Vai cair no rio de piranha aqui Não cai não, hein Se pisar no chão, a piranha come Vai, filha Vai lá, pula na pedra A piranha Aquele negócio vai amassar Eu vou tomar um sujo Não, não amassa Amassou, você se equilibra Deixa eu pensar, come Posso fazer isso Ih, se tocar no chão A piranha vai comer o calcanhar Ih, piranha come É chinelo É chinelo É chinelo Tá preso agora É chinelo É chinelo, né? Já teria devorado você Deixa eu ver se eu consigo Não é fácil, não Viu? Ah, é mais rovô Ah, também, né? Ih É, realmente é só pra criança Viu o que que aconteceu, pai? Tudo bem, aí, tá aí de novo Então tá, também, né? Já sabe que isso não pode mais ficar Eu quero ver você subir naquela árvore ali Qual? Vem cá